Luizito Soares está entregando o que a gente esperava dele, os números, o que ele vem fazendo pelo Grêmio até aqui. Vamos conversar a partir de agora sobre o Luizito Soares, que vem dividindo opiniões. Ele está mesmo em jejum de gols? Tudo isso e muito mais vamos conversar a partir de agora. Salve Grêmio Estado! Esse é um vídeo que eu nem deveria estar fazendo. Para começar, é um vídeo absurdo. Na minha visão, é um vídeo absurdo. Isso aqui não precisava nem estar tendo. Mas como furo pauta, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, é bom trazer aqui para vocês alguns números de Luizito Soares, tanto na carreira quanto no Grêmio, para nós ver se ele está entregando o que se espera dele até aqui. Então, gente, vamos começar com gols. Há quanto tempo o Luizito não faz gols? Fazem aproximadamente 23 dias. Parece um tempo razoável, mas durante esses 23 dias foram só duas rodadas. Dois jogos que o Grêmio jogou. Está entendendo? Então, vou passar para vocês os números aqui. Ah, e porque teve penalti perdido. Teve não sei o que. Por isso estão pegando no pé do Luizito. Na minha opinião, absurdo pegar no pé do Luizito. Tem torcedor querendo pegar no pé, dizendo que está errando muito gols, que não sei o que. Cara, o que vocês esperam do Luizito? Vamos ser sinceros. O que a gente espera do Luizito? Eu, é gols e qualidade técnica dentro de campo. E eu já vou adiantar aqui, que na minha opinião ele está entregando muito além do que eu esperava. Mas vamos aos números. Só no gauchão foram 11 partidas dele em campo, de titular. Todas ele começou de titular, porque ele participou. E 6 gols anotados. Mais de 0,5 por partido. Será que está ruim? Pega os números de atacantes aí no Brasil. Pega os números nos campeonatos estaduais, não estou falando. Pega os números e vamos ver, tá? Copa do Brasil. Foram 2 jogos e 1 gol. Recopa Gaúcha, que foi aquele primeiro jogo dele, estreia. Foi 1 jogo e 3 gols marcados. Head trick de Luizito Soares. Vamos a alguns dados interessantes. Luizito Soares, qual foi o último gol dele pelo Grêmio? No dia 19 de março, contra Ipiranga, no jogo de ida. Somado ao todo, formam 14 jogos e absurdos 10 gols. E aí, cornetada? Mas vamos embora. Vamos continuar esse vídeo aqui. O que acontece agora? Vamos pegar pênaltis perdidos. Tudo bem, perdeu 2 pênaltis durante o campeonato e tal. Só que ele, no último jogo contra Ipiranga, na disputa de pênaltis, ele guardou o pênalti. Já é caso vencido. Já deu a volta por cima dos pênaltis. Gols perdidos. Tá. Gols perdidos. Um ou outro jogo, ele perdeu uma quantidade de gols, assim, que possa se dizer, ai, perdeu gols nesse jogo. Nos outros jogos, tudo são situações que ele cria. Entendeu? Ele cria. E, às vezes, o goleiro vai bem. Às vezes, erra. Todo centroavante erra gols. E o mais importante é que o Grêmio tá criando. Além do Grêmio tá criando, ele tá ali. Ele sabe se posicionar. Por isso que ele erra alguns gols, assim. Por quê? Porque ele tá em todos os lances. Um cara de 36 anos está correndo do jeito que tá o Luizito. Gente, não tem... Eu, pra mim, não tem corneta. Não tem nada que tu possa tentar colocar num jogador que tá fazendo o que ele tá fazendo. São 10 gols em 14 jogos. São assistências. E pra quem tá favorado, nossa, o Luizito tá saindo muito da área. Esse foi o futebol da carreira dele inteira. Então, tu não conhece o Luizito Soares. Tu não acompanhou o Luizito Soares na carreira dele. Ó, pasmem. Mas ele tem absurdos 287 passes pra gol. Absurdos 287 passes pra gol. Esses números estão desatualizados ainda. Sabe quem é o único que está à frente dele no futebol mundial? Lionel Messi. E isso é números históricos. Só tá Lionel Messi, Luizito Soares. Daí logo depois vem Miller, vem... O Neymar tá em quinto ou sexto. Pra vocês entenderem quem é o jogador que tá aqui. Se vocês não conhecem... Ah, é porque ele recua muito. Vocês não conhecem o jogador que vocês têm? E outra... Só no último jogo, contra o Caxias, lá no centenário, ele deu duas assistências, que seriam mais duas assistências pra conta dele. O Vina acabou errando. Acabou errando. Mas foram duas assistências açucaradas. Então, a inteligência de Luizito Soares, ao sair, ao recuar, quando tá muito marcado, o Caxias tava marcando, botou 11 lá atrás da linha. Quando foi expulso, teve um jogador expulso, botou os 10. Piorou ainda. Botou todo mundo lá dentro do gol. E ele foi inteligente ao recuar. E deixando vários companheiros na cara do gol. Esse é Luizito Soares. Ele não fica lá esperando. Entendeu? Ele viu que o jogo não tava bom pra invadir a área, do jeito que ele gosta e tal. Ele recuou. E serviu vários companheiros. Surpreendendo os rivais. Entendeu? Quantas assistências pro próprio gol do Cristaldo, na Copa do Brasil, ele deu uma assistência de calcanhar. Esse é Luizito Soares. Vocês não se surpreendam ao ver ele recuar e dar assistência pro companheiro. Além de muitos gols, né? Ele tem uma média no Grêmio muito acima do esperado. Muito acima de grandes centroavantes. Então, gente, até aqui não tem o que cornetar Luizito Soares. É um absurdo o que alguns jornalistas estão fazendo. Não sei se atrás de mídia ou de algo. O que alguns gremistas também, não sei se atrás de mídia ou de querer aparecer, falar mal de Luizito Soares. Eu vou defender Luizito Soares aqui, porque são injustas as acusações. Ai, porque é perdedor de gol, porque não sei o que. O cara sai da Europa, tá ligado? Com passes. Todo jogo tem os passes refinados e tal. O cara chega aqui, ainda é artilheiro, ainda mete gol. Ah, tem um jogo que outro que não faz gol. Daí já... Nossa, Luizito! Nossa! Não é mais o Luizito que a gente esperava. Gente, gremistas, principalmente gremistas que estão embarcando nessa, saiam dessa. Só em números tu já se apavora. Mas se tu realmente acompanha o Grêmio e tu vê os jogos do Grêmio, tu vai ver que, além de ele ter qualidade no passe e tudo, inteligência pra jogar, entendeu? Teve problemas, quem não erra um pênalti? O mais importante de tudo é que ele tá inserido no Grêmio, ele muda o vestiário, ele muda o jogo. Às vezes, só nas atitudes dele, sem falar com ninguém, ele já muda o jogo. Então, isso é Luizito Soares. Me diz o que tu pensa. Tu achava que ele tinha tanto gol assim já, pelo Grêmio, que a média era tão alta, que ele tinha tantas assistências assim, porque ele só perde pro Lionel Messi, que tem 350 e ele tem 287. Mas não sei se já tá aquela do Cristaldo, não sei se já tá algumas assistências que ele deu aqui, nem as últimas dele do Nacional do Uruguai. Então, pro pessoal viciado em criticar, primeiro se atente aos números, vai atrás. Tá de graça os números na internet. Reveja os lances, reveja os jogos do Luizito, pra depois querer criticar alguma coisa. Tem gente que não sabe aproveitar o que se tem. Luizito é matador. Luizito Soares está nos dando muitas alegrias e vai nos dar muito mais alegrias. Ah, mas ele é incriticável, é. É, é incriticável. O cara que faz o que ele tá fazendo dentro de campo é incriticável, tá? Se ele tivesse, ah, não tá jogando, veio pra ser chinelinho e tal, o cara joga todos os jogos, o cara vai pro interior jogar, um cara que é o quinto maior atilheiro em atividades no mundo. O cara, tá me entendendo? Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? O cara tem 36 anos, vai fazer 37 e correndo mais do que, muito gurizada da base. Dando exemplo, mas que muito guri que sobe já achando que é o Cristiano Ronaldo. O que o cara tá fazendo, o Grêmio, ele tá revolucionando o Grêmio. Além do campo, além do campo. E outra, não vamos esquecer de onde a gente veio. A gente veio, do ano passado a gente sofreu, hoje a gente já tem Luizito Soares no elenco. Vamos comemorar, gente. Cara, o Grêmio tá na final. O Grêmio tá na final, o Grêmio não caiu de nenhum campeonato. Ah, mas isso é só o carruxão. Tá, gente, mas é só o que tem pra jogar num momento. Depois, no Brasileirão, a gente vai analisar o Brasileirão dele. Vamos analisar a Copa do Brasil dele. O que vocês pensam desses cornetinhas? E se tu é um cornetinha, pode comentar aí. Pode comentar, não tem problema se tu discorda. Tu acha que tem que criticar? Porque a gente derrubou o Thiago Santos e não sei o que. Cara, vocês acham mesmo que foi a Vaia que derrubou o Thiago Santos? O Thiago Santos já tava pra ser negociado, já tava esperando. Vamos cuidar pra nós não se tornarmos aqueles chatos do amendoim que o Filipão reclamava, sabe? Vamos cuidar, gente. Por quê? Porque o Grêmio tá acima de tudo, entendeu? Quando a gente entra em algumas crises que jornalistas ou colorados botam na nossa cabeça, e tem muito gremista que entra na onda, entendeu? Tem que cuidar porque isso pode atrapalhar muito o nosso tricolor. Então, gente, vamos embora. Vamos torcer bastante. Luizito é da geral. Luizito é do Grêmio. E vamos se alegrar porque temos o quinto maior artilheiro em atividades no mundo no nosso tricolor, no nosso Grêmio. Isso é pra poucos. Deixa o teu like, compartilha o vídeo e não se esquece de ativar o sininho, que é muito importante pra receber nossos vídeos diariamente. É o Grêmio e vamos pra cima! E vamos lá!